Olá, o projeto de lei orçamentária anual para 2014 foi entregue ao Congresso Nacional. O texto prevê salário mínimo de quase R$ 723. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, e o ministro da Fazenda, Guido Mântega, concederam uma entrevista para detalhar a proposta orçamentária do próximo ano. Vamos começar falando dos parâmetros que estão embasando a proposta orçamentária de 2014. Nós estamos trabalhando com a perspectiva de um crescimento do PIB de 4% para o próximo ano, que representará um PIB nominal de R$ 5,24 milhões, o salário mínimo irá para R$ 722,90 e a inflação foi prevista em torno de 5%. Naturalmente, esses parâmetros são parâmetros que eu chamaria de prematuros, porque nós ainda estamos distantes do fato gerador, distantes de 2014. E vivemos hoje ainda um momento de uma certa turbulência na economia internacional, que tem reflexo na economia doméstica. Portanto, não é fácil prevermos com esta antecedência os valores do próximo ano. Isso significa que, em janeiro do próximo ano, quando esse orçamento for implementado, nós deveremos fazer revisões mais próximas daquilo que efetivamente vai acontecer. Só queria explicar por que 4% para o próximo ano. Quais são as premissas que estão colocadas por trás deste valor, que, à primeira vista, pode parecer uma meta ambiciosa, de fato é uma meta ambiciosa, com o cenário internacional problemático, com ainda com essa turbulência causada pelo FED. Eu acho que há sinais na economia internacional de melhoria, mesmo que muito ainda gradual, da economia nos países avançados. Os Estados Unidos estão numa trajetória um pouco melhor. Acredito que essa trajetória vai melhorar mais ainda em 2014. E os Estados Unidos têm um poder de fomentar a economia mundial. A China está dando uma melhorada em relação ao primeiro semestre, o segundo semestre parece que será melhor do que o primeiro semestre. E a União Europeia dá sinais de vida. Depois de vários trimestres com recessão, eles deram, no segundo trimestre deste ano, um primeiro sinal de recuperação da economia. Então, é possível que o cenário internacional que tem nos causado problemas, que tem diminuído o PIB brasileiro, ele seja mais favorável. Então, com isto nós teremos uma economia mundial um pouco mais dinâmica, teremos um crescimento do comércio internacional, todo mundo vai poder exportar mais, vai ter saldos melhores, e com isto nós poderemos alcançar os 4% de crescimento. Então, eu estou explicitando aqui por que 4% de crescimento. De qualquer maneira, estaremos revendo esses números no início do próximo ano, aí com mais realismo, porque estaremos mais próximos dos fatos. Queria apresentar aos senhores os principais elementos da receita e da despesa do orçamento de 2014. Queria assinalar... Bom, a receita primária, exceto Previdência, está sendo estimada em R$ 958 bilhões. de reais, a receita administrada, R$ 790 bilhões. E essa receita administrada, ela foi elevada, digamos, moderadamente, não foi feito um grande aumento da previsão da arrecadação de receita. Então, esse é o componente desse, uma característica desse orçamento. Em relação aos dividendos, estamos também projetando um dividendo menor do que o dividendo que será este ano. Então, estamos tendo também bastante conservadores, é a palavra correta aqui, para qualificar. E mesmo em relação a outras receitas que implicam royalties, participações especiais, etc., nós estamos com um número menor da receita que ocorrerá em 2013. Está certo? Então, é uma moderação quanto às projeções de receita. Nós poderíamos ter projetado um número maior, estamos projetando um número mais conservador para a receita. É claro que, se o cenário for melhor, nós poderemos ter mais dividendo, poderemos ter mais royalties, dependendo daquilo que se faça, dos leisões que se façam, e mesmo a receita administrada poderá ser maior. Mas, mantido, então, este cenário, o mesmo fizemos em relação à despesa. Eu vou falar só de dois ou três itens, porque quem vai explicar a despesa é a ministra Miriam, com detalhes. Mas eu só queria salientar alguns itens de despesa. Bom, as despesas de pessoal estão mantidas praticamente no mesmo patamar do PIB do ano de 2013, portanto, não há nenhum crescimento avassalador. E queria salientar que estamos explicitando o gastos com a conta de desenvolvimento do setor elétrico. Portanto, CDE, que é a conta do desenvolvimento energético. Conta do desenvolvimento energético que não constava em 2013 e constará em 2014. Mas por que não constava? Porque ela é uma despesa extraordinária, ela é uma despesa que, eventualmente, acontece. Ela não acontece todos os anos. Aconteceu por causa da utilização maior das térmicas, que aconteceram em 2012 e uma par de 2013. E, portanto, estamos colocando em 2014, com bastante realismo, uma despesa de R$ 9 bilhões, que poderá ser feita em 2014. É claro que isso também vai depender de utilizações de térmica, que podem não ocorrer e depende do regime de chuvas. Mas o importante é que nós lá colocamos. Depois, se a despesa não ocorrer, ela será tirada. Também está salientado ali a compensação da desoneração da folha, que aparece como despesa. Pode parecer curioso, porque nós estamos falando de uma desoneração, e a desoneração impacta a receita. Mas, nesse caso, é um caso especial, porque o Tesouro complementa esse valor, ele substitui esse valor de modo que a Previdência não tenha déficit por causa disso. Então, ele é contabilizado como despesa e está colocado aí. Então, é uma desoneração que vai, digamos, beneficiar o setor produtivo, e está colocado aí. Então, nós podemos ver aqui que, na despesa, nós temos 0,2% de auxílio da questão elétrica e mais a compensação da folha, só aí da 0,5% do PIB, que poderia não estar aí, se não fizéssemos a desoneração, se não compensássemos a desoneração, ou se não tivéssemos uma despesa com energia, que poderá não ter em outros anos. Então, com isso, nós temos uma despesa um pouco maior por conta desses itens. Então, não vou dizer que é superestimada, mas ela fica um pouco maior do que ela poderia ser. Em seguida, nós temos a conta da Previdência, e quero destacar que o déficit da Previdência continua caindo, o que é uma excelente notícia, porque a conta da Previdência é o maior gasto que o governo tem. E o fato de ele estar sob controle é muito importante e muito favorável. Então, passando para o próximo slide, qual é o resultado primário dessas contas que vocês viram agora, é que, como eu disse, que é um orçamento conservador. O governo central tem uma previsão de resultado primário de R$ 116 bilhões, corresponde a 2,2% do PIB. As empresas estatais, a previsão é que não façam primário, porém, existe a possibilidade que, ao longo do ano, nós tenhamos um resultado positivo e uma contribuição para o primário das empresas estatais. Mais uma vez, fomos conservadores, preferimos não colocar, porém, há possibilidade que a arrecadação, que melhore o primário com a contribuição das empresas estatais. Nós temos aí os governos regionais, que têm que entrar com R$ 51 bilhões, e, portanto, o primário consolidado do setor público será de R$ 167 bilhões e R$ 400, que representa 3,2%. Aí tem uma coisa, tem algo a ser esclarecido. Por que 3,2? Porque nós estávamos trabalhando, quando fizemos a LDO, com um crescimento maior e, portanto, o primário é um percentual deste crescimento. Aí a gente traduz o percentual em número e ficou o número que está lá. Então, não estamos mudando o número. Então, a rigor, R$ 167 bilhões seria um primário superior ao 3,1, que é o que nós normalmente utilizamos. Bom, aí depois nós estabelecemos que poderá haver um abatimento de R$ 58 bilhões por parte do governo central. E, com isso, então, o resultado primário seria com abatimento de R$ 109 bilhões. Então, esse é o superávit primário a ser perseguido. Então, isso daria um resultado com abatimento em torno de R$ 2,1 bilhões. Repito, esses dados são dados que eu considero, procuramos ser conservadores. Nós poderemos rever esses dados no início do ano? Deveremos ou não? Teremos que rever, somos obrigados a rever, atualizando em relação ao cenário que nós encontraremos no início do próximo ano. Pode ser um cenário melhor, pode ser um cenário pior, faremos as adequações. Depois nós ainda teremos o contingenciamento a ser feito, quando o programa vai ser colocado no ar, sempre tem, não será diferente. E, com isso, teremos um orçamento factível, equilibrado, que permitirá que a economia brasileira possa crescer em torno de 4% no próximo ano. Primeiro eu vou terminar de fazer a ar, depois vocês se inscrevem. Bom, eu queria só salientar as principais despesas do orçamento, mostrar a trajetória das principais despesas, mostrando que todas elas têm caído ou estão estáveis, o que mostra que as despesas da União estão sob controle. A despesa de previdência, que é a maior delas, tem tido uma redução do déficit ano a ano. Então, nós estamos caminhando para um déficit da previdência de 0,6%. Isso significa que mesmo em que a despesa da previdência aumenta todo ano, isso é natural, mas a receita também aumenta, e a receita está aumentando mais do que a despesa. E, portanto, o déficit da previdência, que já chegou a ser mais de 1,5% do PIB, hoje está quase em 0,6% do PIB. Então, isso mostra um forte controle. Isso se deve, evidentemente, ao aumento do emprego, à formalização da força de trabalho, e assim vai continuar. As despesas com o pessoal também têm caído ao longo do tempo, como percentual do PIB, é como percentual do PIB, não em valores absolutos, evidentemente. Valores absolutos, vocês estão vendo, depois a Miriam vai explicar a evolução. Mas o que interessa é como percentual do PIB, nós temos uma estabilidade desta despesa, portanto, ela não está pressionando as contas públicas, está prevista em 4,2%. E as despesas com juros da dívida pública também têm sido declinantes. A rigor, esta é a segunda maior despesa. Ela compete com a despesa de pessoal. A despesa de pessoal, este ano, são 200 bilhões, a despesa com juros deve ser 210 bilhões, algo parecido. E o que nós estamos vendo é que a trajetória é de queda da despesa com juros, de modo a cair para 4,5% do PIB. Então, esta é uma das despesas que mais tem caído ao longo do tempo, a despesa com juros. Portanto, as três maiores despesas do governo, previdência, pessoal e juros, estão sob controle ou caindo, o que mostra a qualidade da gestão da despesa do governo nesta área. Em função de todas essas contas que eu mostrei, do resultado primário, do controle dessas despesas, nós estamos trabalhando para o próximo ano com uma queda da dívida líquida do setor público como um todo. Deveremos alcançar um patamar abaixo de 34%, que será este ano, algo como 34,8%. Nós estamos trabalhando com 33,9% para a dívida líquida brasileira. Portanto, o principal objetivo da solidez das contas públicas é reduzir o endividamento do Estado, é reduzir a dívida pública, e isto está ocorrendo. Na dívida pública está também a dívida de todo o setor público, Estados, municípios e a União. Portanto, eu diria que estamos continuando na trajetória sustentável de ter uma boa dívida pública. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigada, Guido. Eu queria aqui saudar, junto conosco aqui à mesa, o deputado federal Miguel Correia, que será o relator geral do orçamento de 2014. Obrigada, deputado, por estar aqui conosco. Me acompanhou também na entrega lá no Senado. Isso mostra, certamente, o empenho que o senhor pretende dar nessa tarefa que vai realizar durante esse segundo semestre. Eu vou apresentar aos senhores o detalhamento da programação que está incluída no orçamento. Então, em primeiro lugar, o orçamento total, o orçamento fiscal e da seguridade, é de R$ 2,360 bilhões, dos quais 47% se referem às despesas financeiras relativas à gestão da dívida pública, e 53% de despesas primárias, aquelas custeadas com os recursos da arrecadação fiscal que se destinam às políticas públicas. Ainda falando do orçamento total, 88% delas têm um caráter de obrigação. E um pouco menos que 12%, 11,7% são o que nós chamamos de despesas discricionárias, aquelas que são efetivamente manejadas pelo governo federal. Então, abrindo para os vários tipos de despesa, a nossa maior despesa é a amortização da dívida, com 34%, depois os benefícios da Previdência, com quase 20%, depois todas as despesas discricionárias de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, quase 12%, pessoal em cargos sociais, 9,5%, transferências a estados e municípios, 9,1%, juros em cargos da dívida, 8%, demais despesas financeiras, 4,4%, demais obrigatórias, 2,7%, e a reserva de contingência primária de 0,3%. Pegando apenas as despesas discricionárias do Executivo, que são R$ 266,2 bilhões, a saúde leva 30,3% desses recursos, o PAC, 23,8%, a educação, 13,4%, as demais áreas de governo, 12,4%, o Brasil Sem Miséria, 12%, a defesa, 5,5%, e ciência, tecnologia e inovação, 2,6%. Considerando as prioridades do governo apontadas no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que são as áreas sociais, o PAC, o Minha Casa Minha Vida e o Brasil Sem Miséria, a saúde, considerando a sua despesa total, tanto discricionária quanto obrigatórias, tem um aumento de R$ 5,6 bilhões, a educação de R$ 13,2 bilhões, o PAC mais o Minha Casa Minha Vida, o PAC, R$ 11 bilhões de aumento, e o Brasil Sem Miséria, R$ 2,6 bilhões de aumento em relação ao projeto de lei enviado ao Congresso no ano passado para vigir esse ano de 2013. Aqui, queria também mostrar aos senhores que, no caso da saúde e educação, a gente está aqui abrindo aquilo que é a nossa obrigação constitucional e aquilo que nós consideramos que são adicionais aos recursos. No caso da saúde, a aplicação constitucional obrigatória é de R$ 90,1 bilhões e R$ 100 milhões, e nós estamos previstos no orçamento de 2014 mais R$ 10 bilhões para a área de saúde relativas à farmácia popular, saneamento em pequenos municípios e outras ações. No caso da educação, o recurso adicional é quase o dobro do limite constitucional. A aplicação constitucional mínima é de R$ 48 bilhões e o adicional é de R$ 44 bilhões. Com isso, é possível não só garantir os recursos do Fundeb, que garantem todo o sistema de educação do país, são R$ 7 bilhões, para a educação básica, R$ 4,5 bilhões, para a merenda escolar, R$ 3,6 bilhões, para a construção de creches, R$ 3,5 bilhões, para bolsas, R$ 1,6 bilhão, para as universidades, mais R$ 2 bilhões e assim por diante. Ou seja, mostrando aqui, deixando claro que os recursos alocados no orçamento vão além dos limites constitucionais determinados. Da mesma maneira, aqui nas áreas sociais, os investimentos são uma prioridade absoluta do governo, tanto através dos investimentos feitos diretamente pelo governo federal, ou em parceria com estados e municípios e pelas estatais, mas também o amplo programa de concessões, que uma série grande de leilões se realizará agora durante todo o segundo semestre de 2013 e o iniciozinho de 2014. Aqui, os investimentos, os recursos para investimentos, são R$ 186,6 bilhões, dos quais R$ 105 bilhões das estatais e R$ 81 bilhões no orçamento fiscal e da seguridade. Desses R$ 186 bilhões, R$ 136 bilhões referem-se a investimentos do PAC, a investimentos de infraestrutura. No orçamento fiscal e seguridade, são R$ 63 bilhões, e nas estatais, quase R$ 73 bilhões, R$ 72,7 bilhões. Então, o PAC, estão falando dos investimentos no orçamento fiscal e da seguridade. Um total de R$ 63,3 bilhões, um aumento de 21% em relação ao previsto no projeto de lei orçamentar enviado ao Congresso no ano passado. E aí, os vários eixos, acho que vocês estão com o material, acho que eu não preciso repetir, os dois maiores eixos são transporte, minha casa, minha vida, com R$ 18,815, R$ 700 bilhões cada um, respectivamente, e aí as várias outras áreas do PAC com o que está previsto no orçamento para 2014. Em relação aos investimentos das estatais, nós temos duas naturezas, os investimentos aparecem de duas maneiras no que se refere ao orçamento das estatais. Primeiro, é o orçamento de investimento diretamente, e segundo, são os aportes de capital nas SPS, nas sociedades de propósito específico, e coligadas que implicam em investimentos nessas SPS ou coligadas. Então, no que se refere ao aporte de capital, aqui no país, nós temos um aumento de R$ 2,2 bilhões nas diversas estatais, e o orçamento de investimento direto das estatais reduz R$ 1 bilhão, que eu vou explicar adiante. De qualquer maneira, o volume de recursos para investimento das estatais aumenta 1,2 bi em relação ao projeto de lei do ano passado. Aqui, o orçamento de investimento direto das estatais mostra que a Petrobras tem uma redução de R$ 800 milhões, e isso, a Petrobras continua sendo, tendo a segunda maior carteira de investimentos entre todas as petroleiras do mundo, ou seja, é um investimento gigantesco para vencer o desafio da exploração do pré-sal. Essa redução para o ano que vem, ela se refere à conclusão de empreendimentos, ou à conclusão ainda em 2013 ou durante 2014, que, portanto, exigirão no ano de 2014 menos investimento. Vou citar alguns deles, a refinaria Abreu e Lima, o complexo petroquímico também lá de Pernambuco, a modernização de refinarias, a construção de uma série de unidades estacionárias de produção de petróleo, que, se somadas, vão precisar, no ano que vem, R$ 13 bilhões a menos do que nós estamos esperando desembolsar em 2013. Mesmo assim, a diferença é só de R$ 800 milhões, os outros R$ 12 bilhões e R$ 200 milhões estão sendo destinados, realocados para novos investimentos e continuidade de outros que a Petrobras está fazendo. No caso da Eletrobras, a diferença... Volta, por favor. No caso do Grupo Eletrobras, a diferença é menor, é de R$ 500 milhões, mas também houve o aumento do aporte de capitais em SPS, de tal maneira que o nosso investimento global para o ano de 2014 é R$ 1,2 bilhão maior do que o de 2013. Em relação... Isso no país, não é? Em relação aos nossos investimentos no exterior, tem uma redução de R$ 4 bilhões, que se refere aos desinvestimentos em subsidiárias e projetos da Petrobras no exterior, que estão sendo feitos exatamente para alavancar os investimentos aqui no país. Eu vou apresentar a seguir aos senhores como é que ficaram as despesas discricionárias de cada um dos ministérios, descontado já o PAC, porque, se não faz isso, tem um desvio bastante grande. Como é que é importante olhar esses números? Primeiro, que é a despesa discricionária, segundo, que estão descontados os recursos previstos pelo PAC, e as despesas com políticas finalísticas, as políticas fins de cada um dos ministérios, elas foram ampliadas ou mantidas em 2014 em relação ao que está em 2013. Aquele ajuste que nós anunciamos aqui no início de agosto, fim de julho, já não lembro mais, das despesas de custeio administrativo, será mantido em 2014, ou seja, aquela redução está prevista já no orçamento dos ministérios, ela será repetida no próximo ano. Com isso, a maioria dos ministérios tiveram elevação ou manutenção de recursos de despesas discricionárias. Alguns poucos ministérios tiveram redução. E aí eles podem ser divididos em dois blocos. Um primeiro bloco, que são aqueles que estavam em 2013 com um montante elevado de recursos, porque tinham que fazer investimentos relativos à Copa do Mundo. Então, no caso aqui, esporte e turismo. Uma parte desses investimentos já foram realizados em 2013, ainda há recursos importantes para 2014, mas num montante inferior, porque os investimentos já foram antecipados em 2013. E nos demais em que houve redução, a redução se restringe estritamente às despesas de custeio administrativo, aquelas despesas de custeio que foram reduzidas esse ano e que nós manteremos no próximo ano essa mesma redução, esse mesmo esforço de contenção dos custeios administrativos. Então, para a gente olhar as planilhas que seguem, não vou aqui ler cada um desses itens, porque vocês têm com vocês esses números, mas aqui na primeira página a gente tem comunicações, controladoria geral da União e cultura com pequenas reduções ao conjunto do seu orçamento, toda essa redução é estritamente no custeio administrativo e não no finalístico. Então, a cultura continuará fazendo as coisas em museus, em teatro, enfim, nas diversas modalidades culturais, o ajuste que tem nesses ministérios se refere a essa redução do custeio administrativo. Nessa mesma página, a gente tem um aumento... Volta só um minutinho, por favor. A gente tem um aumento na agricultura de R$ 404 milhões, tem a ver com o Plano Safra, apresentado pela nossa presidenta durante esse ano, e para isso são recursos para... Sumiu minha folhinha, certo? São recursos para laboratórios, ampliação dos laboratórios de análise e assistência técnica em ciência e tecnologia são as ações nessa área, na defesa são recursos relativos às próprias... Deixa eu pegar aqui... As satélites de geoestacionário, controle do espaço aéreo, defesa antiaérea, no desenvolvimento agrário também, a questão da assistência técnica, que se destaca, na questão do desenvolvimento de indústria e comércio exterior. Não só a garantia dos recursos para o INPI e outros órgãos daquele ministério, que tem receita própria, mas também para garantir a preparatória da Expo Milão, que o Brasil participará, podemos passar. Ali temos esportes com uma redução de R$ 153 milhões, como eu já expliquei, é a redução do montante de recursos relativos à Copa, que é necessário um montante menor no ano que vem. Ali, a fazenda, o meio ambiente e operações oficiais de crédito, também questões de custeio administrativo. O planejamento aumenta esse volume, como recursos para a preparação de realização de contagem populacional em 2015. Então, equipamentos precisam ser adquiridos, então, está previsto para o ano que vem. Pode passar. Aqui, também, reduções de custeio administrativo na Previdência, nos assuntos estratégicos, na aviação civil. Lembrar que a aviação civil terá, no PAC, mais R$ 500 milhões, além do que já teve neste ano, direitos humanos e trabalho. São todas reduções relativas a custeio administrativo. E turismo também, depois dos trabalhos de sinalização para a Copa e de capacitação de profissionais de atendimento ao turista, também isso reduz um pouco no próximo ano. Por isso, essa redução de R$ 123 milhões. Ali se destaca um aumento grande da saúde, que a gente já apresentou antes. E, na última página... Hoje já terminou, já terminou. Então, essas são as informações fundamentais, o detalhamento da programação incluída na proposta de lei orçamentária para 2014. Muito obrigada. Você acompanhou a entrevista dos ministros da Fazenda, Guido Mântega e do Planejamento, Miriam Belchior, sobre o projeto de lei orçamentária anual para 2014, que foi entregue ao Congresso Nacional. O texto prevê crescimento de 4% da economia e salário mínimo de R$ 722,90 no ano que vem. Um aumento de 6,5% em relação aos atuais R$ 678. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado.